Alô meus amigos do YouTube, eu aqui novamente. Alô você que clicou e está assistindo esse vídeo. Por favor, não vá embora, tem coisa muito importante que eu vou te passar. Estou aqui trazendo para os senhores uma linda cédula de mil cruzeiros do ano de 1991. Esse cruzeiro veio logo depois do cruzado novo. Veio cruzado, cruzado novo, esse cruzeiro depois viria o cruzeiro real. Foi um momento, na época do Brasil tinha plano Collor, plano Bresser, plano Verão. Era uma confusão, inflação altíssima. Mas é isso aí pessoal, essa cédula veio homenageando o Marechal Cândido Rondon. O nome dele era Cândido Mariano da Silva Rondon. Na verdade ele foi uma pessoa que foi o primeiro a ter contato com várias tribos de índio. Ele desbravou lá a região norte e fez trabalhos junto à parte indígena. Criou a FUNAI, criou o Dia dos Índios, criou o Museu do Índio no Rio de Janeiro. Ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz em 1957. Foi um cara famoso e foi homenageado. Ali nesta cédula tinha a região de Guaporé, que foi homenageado com o nome dele. Hoje virou Estado de Rondônia, na época da sua morte. Em 2019, de janeiro de 1958. Ele morreu aos 98 anos no Rio de Janeiro. Mas pessoal, agora vamos falar da cédula agora em questão. Esta minha cédula, eu vou mostrar para os senhores aqui. Sempre trabalho aqui com o catálogo Vieira. Atualizado 2019, para não deixar dúvidas para o pessoal aí. Então deixa eu mostrar aqui, catálogo Vieira, cédula aqui em questão. Marechal Cândido, Rondon. As suas chancelas também teve só duas pessoas aqui. A Zélia Cardoso de Melo, era ministra na época. E presidente do Banco Central ali era Abraim Eris. Depois passou a ser Marcílio Marques Moreira e o Francisco Gross. Então a cédula aqui em questão, que tem mais valor aqui, é a de reposição. A 217 com assinatura da Zélia Cardoso de Melo e Bram Eris. Ela vale a MBC R$ 8,00, Soberba R$ 20,00 e Flor de Estampa R$ 50,00. No caso, a minha em questão também é uma cédula Flor de Estampa, mas ela ficaria classificada, infelizmente, nessa parte aqui. R$ 3,00, MBC R$ 6,00, Soberba R$ 10,00, Flor de Estampa. Ok, pessoal? Então, existem muitas cédulas dessas por aí espalhadas, novinhas. Então, algumas delas têm um valor razoável. Ok? Não joguem fora. Aqui atrás, esqueci de falar com os senhores, tem a alusão aqui aos índios carajás. Aqui os peixes do Alto Xingu, do Rio Amazonas, Rio Negro, Tapajós, Solimões. E é isso aí, pessoal. Eu vou finalizando por aqui. Ok? Deixa eu colocar essa cédula aqui direitinho para fotografia e pedir aos senhores aí para não se esquecer de se inscrever no meu canal, dar aquele joinha para manter o canal do Amigo Ativo, dar aquela força aí, que eu estou fazendo muitos vídeos, andei viajando aí, peguei muitas notas aí pelo Brasil e estou estudando sobre elas para falar não só da cédula, mas da pessoa em questão, do homenageado. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.